Pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o seu like. Se chegou até aqui é porque gostou, né? Deixe o seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Nos ajude aí. E o turista, antes mesmo de operar, já anuncia a próxima viagem internacional. Paga por quem? Patrocinada por quem? Não é patrocínio, né? Porque o patrocínio, ele recebe algo em troca, tá gente? Não fique achando aí que quem patrocina propaganda na TV, no YouTube, ele não recebe nada em troca. Ele vai patrocinar pra tentar vender algo. Então não é um patrocínio. Doadores. Doadores somos nós. Nós doamos o dinheiro aí. Pra que o turista consiga bater as suas viagens, né? Oh, pra esse aí tá bom, né? O negócio, né? A negócio pra ele tá, ó, interessante. O Luiz, Luiz Inácio da Silva, né? Vai viajar com doação do dinheiro do povo. O imposto do povo. Porque patrocínio não é. A gente não recebe nada em troca dessas viagens aí, né? Queríamos, mas, infelizmente, não somos beneficiados de jeito nenhum. Parcínio. Parcínio.